Olá, espero que se encontrem bem. Se gostarem deste vídeo, partilhem muito com os vossos amigos. Obrigada. A popularidade de Tony Carrera é tão alta que sempre que aparece a televisão, são às centenas os artigos em sites e revistas. O cantor esteve no programa 2 às 10, a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botalho Muniz. Envergando no fato azul, sob uma t-shirt branca e com um ar mais reconhecido, segundo alguns, Tony cantou e respondeu a várias questões que são curiosidade dos seguidores. Um dos temas da conversa foi, como já se esperava, a venda da casa do Algarve e a alegada compra de outra em Melites. Digo a alegada compra porque, surpresa dos surpresas, o artista vem agora dizer, por viva voz e em direto, que afinal não comprou nenhuma casa na simpática freguesia elentejana. Eis o que disse Tony e cito. Agora inventou-se que eu comprei uma casa em Melites. Agora anda tudo a perguntar onde é que é a minha casa em Melites. Eu não comprei nada em Melites, como em tempos inventou-se nas revistas que eu comprei uma casa em Santo Tirso. Eu não tenho nada em Santo Tirso. Alguém me diga onde é a casa, porque eu posso ter esquecido. Eu não tenho nada. Bem, a ser assim, está esclarecido. Tony, ele mesmo em viva voz, pôs tudo em pratos limpos. Apesar de tudo, e para lá da invenção, quem ficou a ganhar com a falsa notícia foi mesmo Melites. Nunca antes tinha falado tanto nesta bonita freguesia do Conselho de Grândola. Melites ficou conhecida no país inteiro como um lugar fabuloso e tudo isto devido a Tony Carrera. Ao Presidente da Junta de Melites fica aqui a nossa sugestão. Ponha o nome de Tony Carrera a uma das ruas da freguesia, pois nunca ninguém fez tanto pelo nome da freguesia como o cantor. Muito obrigada por assistir. Apenas o nome da Tony Carrera a uma das ruas da freguesia.